Olá pessoal, pra quem não me conhece ainda, sou o cineasta Daniel Evencio, diretor da DN Filmes. E hoje eu venho aqui pessoalmente agradecer o quê? Os 10 mil inscritos! É isso aí galera! 10 mil inscritos em nosso canal! E agora que você tá vendo esse vídeo, com certeza esses números já aumentaram, porque eles crescem todos os dias. Hoje contamos com mais de 10 mil inscritos e com mais de 3 milhões de acessos em nosso canal. E esse sucesso nós devemos todos a vocês, os nossos fãs, os nossos seguidores em nossas redes sociais. E pra vocês eu tenho uma novidade toda especial. Estamos preparando filmes novos. É isso mesmo galera! Em breve sairão trailers, novidades, aguardem! E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca mais tempo. Se inscreva agora mesmo! Clique também nesse sininho aí embaixo do vídeo, para ficar atento a todas as notificações e receber em primeira mão as novidades da DN Filmes. É isso aí galera! Lembrando hein! Hashtag! Somos todos DN Filmes!